São Félix da Marinha São Félix da Marinha é uma freguesia portuguesa do Conselho de Vila Nova de Gaia e é ocupada com cerca de 12 mil habitantes. O nome São Félix, em latim Santi Felicis, é uma designação popular de São Fins, que por sua vez está ligada ao nome do padroeiro da freguesia São Félix. Enquanto que Marinha está relacionado à salina, ou ao lugar de recolha de água do mar para fabrico de sal. Daí resultou São Félix da Marinha. Esta freguesia situada no litoral é caracterizada como uma zona que outrora seria essencialmente rural e que hoje vai sendo ocupada por diversos espaços urbanos. Lugares como Além do Rio, Granja de Cima, Brito, Juncal, Mesura e a Praia da Granja demonstram bem essa condição. Dos lugares referidos, o da Praia da Granja é sem dúvida o que mais destaca na história desta freguesia. O Terras de Gaia viajou até esta freguesia para ouvir a palavra dos cidadãos. Será que existe algo a melhorar em São Félix da Marinha? Primeiro, as estradas. Acho que deve ser depois. Penso que um pavilhão faz imensa falta. Quando arranjaram alguma rua, que tem muitos buracos, está aqui por detrás e vê. Mas o resto não tem queixar de nada. Principalmente a nível de estradas, que está muito mal. Já tem havido melhoramentos, mas não chegam. Há, por exemplo, ali a estação da Granja, que realmente está num estado listimoso também. Não gostaria assim tanto de fazer umas pinturinhas, uns arranjos. Estradas, principalmente. Estão todas buracadas. Muito. E a manutenção já não se faz... Há 20 anos que não se faz manutenção. Principalmente na estrada nacional. Que agora acho que já não é a estrada nacional. Acho que já passou para a Câmara. E não há manutenção. A estação da Granja, que está completamente abandonada, que não tem nada a ver com a Câmara, deve ser com as infraestruturas de Portugal, não sei. E depois, não estou a ver mais nada que faça falta. Mas principalmente as praias. E as passagens de nível. É o problema. Ora bem, São Véros da Marinha é uma grande preguesia. E tem uma série de números de coisas, muito boas, desde uns correios, farmácia, um hotel, tem descentos comerciais, tem muitas coisas mesmo em São Véros da Marinha. São Véros da Marinha, penso que está no bom caminho, como se chama dizer, e eu penso neste momento que nós não temos assim uma necessidade maior. Talvez um pavilhão de gino-esportivo é uma das coisas que estaria a fazer, que era bom para as aventuras e não só. De resto, eu penso que vai estando, as coisas vão se fazendo, não é como a gente quer. As ruas podem nos estar como a gente queríamos também, mas não é assim mal. Penso que nos estamos mal. A nível de habitação, por exemplo, é muito caro, mesmo muito caro. Mas é uma preguesia excelente, sem dúvida. Só que é caro, não é muito acessível. Em termos de habitação, falo em termos de habitação. Opa, isso tinha tanta coisa para melhorar. As estradas, tudo. As ruas, principalmente as ruas. Já esteve pior. Agora sim, está a melhorar pouquinho, pouquinho. Há certas ruas, mas já esteve muito pior. Sim, a nível de parque infantil fixe. Uma coisa que não tinha, ou São Felos, ou o clube, tem o seu estádio. Uma coisa que não tinha. Está a melhorar, não pode ser tudo num dia, mas já esteve muito pior. E eles olharem mais para os desamparados e por aí adiante. Os que não têm para comer. E o transporte? Sim, e os transportes. Temos que ir para o correio, para apanhar a caminhoneta, para o espinho, para o porto. Havia de haver mais transporte. Bem, nada. Sobretudo para as pessoas de idade, que elas dão as vezes difícil a caminhar. Havia de haver mais transporte e mais um bocadinho de comércio, que não tem que chegar. Os cidadãos de São Félix da Marinha parecem satisfeitos com a sua freguesia. No entanto, há sempre algo a melhorar. Seja o estado das ruas, ou até mesmo a construção de um pavilhão. E a sua freguesia? Tem algum problema que gostava de ser resolvido? A sua opinião é importante e o Terras de Gaia estará aí para saber tudo.